Com a presença do governador Laudo Natel e do comandante da 4ª Zona Aérea Brigadeiro César Leal Coqueiro, abre-se em São Paulo a exposição de aeronáutica que corre paralela ao Salão da Criança e enseja a meninada dar asas ao desejo de conhecer o mundo do ar. A mostra engloba equipamentos, aviões e até foguetes produzidos por nossa tecnologia. Vivendo num país que tanto tem se desenvolvido no setor da aviação, os meninos ouvem com atenção os oficiais da FAB que lhes explicam por que toca a juventude. A juventude construir no azul. Dela é o céu do futuro. A Semana da Asa faz ver no Parque Anhembi um Brasil que se impõe nos caminhos aéreos, irbanando horizontes. A homenagem a Santos de Montt, pioneiro de um grande sonho.